Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E é o seguinte, primeiro de tudo eu quero falar da loja, porque ontem à noite, como já tinha sido anunciado, foi lançado a skin do John Cena. Você pode estar comprando a skin separadamente por 1.500 E-Bucks, mas você também pode comprar no conjunto completo com 700 E-Bucks de desconto pelo preço de 2.000. Eu sei que muita gente curtiu, então se você quiser comprar, aproveite agora, a gente nunca sabe quando os itens vão voltar de novo. E se você quiser comprar apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, eu agradecer muito de verdade mesmo. E, Manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre um item que pode estar voltando ainda nessa temporada. Olhem só o que o Hypex comentou aqui, que o item, a bolha de proteção, foi atualizado na última atualização massiva e agora pode ser devidamente danificado e destruído de dentro da bolha. E eles estão trabalhando um desafio com relação a esse item também. Ele comentou no final que provavelmente vai retornar nessa ou na próxima temporada. Então, se você sente saudades do item, se você jogava na época, se eu não me engano, é um item do capítulo 1 ainda. Faz muito tempo que foi colocado no cofre e nunca mais voltou. Pode estar voltando aí muito, muito em breve. Quando tiver mais atualizações, claro que eu vou comentar aqui. Lembrando que tem outros itens na fila, vou dizer assim, que podem estar voltando ainda nessa temporada e tudo mais. E eu já falei pra vocês que na próxima semana, provavelmente não vai ter atualização massiva. Não teve nessa semana, teve só na semana passada. E talvez também não tenha na próxima, porque a Epic Games entrou em férias, como eu já tinha comentado. Eles voltam de férias só no dia 8 de agosto, se eu não me engano, que era uma segunda. Então, eu acho que na próxima terça não vai ter atualização massiva também. A Epic Games já adiantou bastante conteúdo pra gente. Na Infine, fiquem ligados que na próxima terça, talvez não tenha atualização, né? Só algum item vai estar voltando e aparecendo ali na gameplay, né? Como de costume. E olhem só, mano. Outra parada que eu acho bem importante comentar aqui, que o Hypex também falou no seu Twitter, é sobre o modo de primeira pessoa. Eu já tinha falado pra vocês que o modo estava sendo desenvolvido pela Epic Games já fazia um tempinho. E ele falou aqui o seguinte, que na última atualização que teve, o modo em primeira pessoa foi atualizado algumas vezes. Ele comentou, né, que pode ser que o modo chegue ainda na quarta temporada, manos. Claro que essa imagem aí é apenas uma concept, tá? Não é a imagem oficial da primeira pessoa, mas provavelmente vai ser alguma coisa assim, né? Já que a primeira pessoa vai ser um FPS normal, né? A gente não vai ter a visão da skin, né? Só a visão ali da arma, alguma coisa assim, tá ligado? E, manos, vamos ver se esse modo realmente vai chegar ainda nesse ano. Eu não sei se é muito fácil, né, fazer. Eu acho que não, tá ligado? Então, né, requer bastante desenvolvimento e trabalha por parte da Epic, mas, pelo jeito, eles estão trabalhando constantemente nisso. E se o Hypex falou aqui, manos, que pode ser lançado na quarta temporada, a gente tem que levar muito em consideração, né? E outra coisa, né, que eu já tinha falado, a gente tem que pensar muito é se esse modo, quando chegar, se ele vai ser, tipo, pra todos os modos de jogo, né, com e sem construção, ou só pro modo sem construção. Porque, ao meu ver, construir em primeira pessoa ia ficar muito estranho, né? Principalmente você editar ali, né, fazer, tipo, as rampas ali, tudo. E ia ficar muito confuso, eu acho, né? Vamos ver se a Epic Games tá preparando, né, um jeito da gente jogar isso aí com construção também. E um ponto, né, bem importante, que eu falei ali antes, é a questão das skins, né? Porque, tipo, a gente sabe que o Fortnite tem esse ponto muito forte, né, que as skins, a Epic Games, né, ganha dinheiro através disso, né, afinal, o jogo é gratuito. E, então, tipo, o modo de primeira pessoa não aparece as skins, né? Tem esse ponto aí. Então, né, eu não acho, né, que o modo vai chegar pra substituir o modo normal, né? Com certeza não. Acho que vai ser um modo extra, tá ligado? Quem sabe até o modo aí por tempo limitado. Talvez nem seja permanente. Mas, enfim, né, muita gente tá empolgada pro lançamento disso aí, né? Afinal, tem muitos fãs de FPS, né, que jogam Fortnite. Vamos ver nesse app que o Games realmente vai lançar na próxima temporada ou, quem sabe, mais adiante ainda, né? Sempre que tiver alguma informação sobre isso, eu vou tá comentando aqui, afinal, é um assunto bem importante. E, manos, uma coisa que tava circulando bastante na comunidade aí na última semana era uma possível parceria com The Last of Us. Isso surgiu, né, por conta de uma live aí no podcast Xbox Era, né, em que foi comentado que essa parceira poderia estar em desenvolvimento, né? Inclusive, o Licker Shiner até, né, comentou mais detalhes dessa possível parceria, só que, olhem só, manos, foi desmentido pelo próprio diretor de criação do The Last of Us, o Neil Druckmann, né? Ele retuitou ali no post do Shiner e comentou que não, né? Eles não têm planos pra isso, que é um rumor falso. Ou seja, né, essa alegria da galera em relação a essa parceira durou pouquíssimas horas. E que bom, né, que o próprio diretor do The Last of Us falou que é mentira, porque senão a gente ia ficar alimentando essa mentira, quem sabe, né, por quanto tempo aí, né, a galera ia ficar esperando essa parceria, mas não, pelo jeito, não está nos planos. Pelo menos no momento, né, a gente nunca sabe, isso pode acontecer aí mais pra frente, mas não é esse o caso hoje em dia, beleza? Então, se você ainda acreditou nessa parceria, é um rumor falso. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar aqui é um post publicado no Reddit em relação aos itens do verão terem sido, digamos que, vazados numa tela de carregamento lá da oitava temporada do capítulo 2 ainda. Essa tela aí, manos, como dá pra ver, né, mostra a skin da Charlotte. A gente pode ver no canto direito, onde ele circulou ali, né, com o círculo vermelho, tipo, bem a cabecinha, né, tipo daquela picareta que é agora do evento de verão. Não sei como o cara tem uma visão tão boa, porque realmente é essa picareta, como dá pra ver. E outra coisa que também aparece nessa tela de carregamento é a cobra, né, a gente pode ver uma cobra bem grande ali do lado da Charlotte, e foi lançada agora, né, sendo mochila aí da nova skin da Charlotte de verão, né, também um item, digamos, que foi vazado, entre aspas. Não é um vazamento, é mais um teaser, né, vou dizer assim, né, de um bom tempo atrás os itens já tinham aparecido nessa tela de carregamento aí. E, rapaziada, eu quero compartilhar agora com vocês uma concept que eu achei muito interessante postada no Twitter pelo usuário chamado Flaming. Olhem só, mano, a ideia dele é da gente ter, digamos que um design, né, comprar designs, né, customizados aí do cartão de reinicialização. Olhem só que da hora, mano, eu não sei como ninguém nunca tinha pensado nisso, né, pelo menos eu nunca tinha visto uma concept como essa, e ficou bem daorinha, tá ligado? Claro que tem pontos aí, né, para serem comentados. Um deles é que o pessoal que joga modo solo, né, é um item completamente inútil, porque não vai poder utilizar, né, e outra coisa, o cartão de reinicialização aparece muito pouco, né, quando você, tipo, encontra ele, sei lá, né, o seu amigo ali foi eliminado, você encontra o cartão, você pega rapidinho, você nem olha direito, então não seria um item tão valioso assim, né, ele comentou que poderia ser vendido por V-Bucks, né, normalmente na loja, e realmente poderia, só que, sei lá, né, poderia custar um preço muito barato, ali, né, de 100 V-Bucks, até menos, né, até 50 V-Bucks ali, porque não é uma coisa que aparece muito, né, então teria que ser um item bem barato, mas poderia ser também, tipo, uma espécie de recompensa, né, que poderia aparecer em vários eventos aí do jogo, né, porque o game sempre coloca, tipo, spray, emote com essas coisas, nos eventos, poderia ter, né, então, o design do cartão, né, nesse tipo de evento, né, sendo uma recompensa grátis. O pessoal, né, poder customizar ali, sei lá, né, comprar o estilo, ele fez algumas versões ali, né, o estilo rosinha da ursinha, o estilo ali do trevo, né, também, ele fez um estilo mais dourado, ficou interessante, né, ficou interessante essa ideia, muita gente gostou pelo que eu olhei nos comentários, mas, enfim, né, comenta também a sua opinião, quem sabe Epic Games pense em lançar esse tipo de item aí mais pra frente. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente acha, né, também, que o modo de primeira pessoa pode estar chegando até o final do ano, né, de acordo com o Hypex, pode chegar mesmo aí já na próxima temporada, e vamos ver, né, tá sendo bem trabalhado pela Epic Games, pelo jeito, e a gente sabe, né, quando a Epic se dedica ali, eles acabam lançando as coisas bem rápidos, né, a Epic Games é muito capaz aí de fazer, aí, acontecer isso mesmo, vão ver nesse modo, vai se encaixar muito bem no Fortnite aí ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e, claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí